Fala gente, eu sou a Sani, indígena da tribo Calapalo e Yawiti. Hoje vamos um pouco do signo Calapalo e signo branco, vamos dizer assim. Então, como funciona e como são decididos? É assim, durante a gravidez, durante esse período, a mãe ou o pai costuma sonhar com algum animal ou com algum objeto. Importante lembrar que não é só o animal. E também não é só um. Pode sonhar com um, dois ou mais, depende de quantos animais e quantos objetos eles sonharem. Mas sempre vai ter os principais. Esses principais, ele vai sonhar com frequência. Se eles passarem a sonhar esse objeto, esse animal com frequência, com certeza esse vai ser o signo principal. Da criança. Então, através desses sonhos, eles já vão decifrando mais ou menos como será essa criança. Quais serão as características dele ou dela. É muito legal isso, porque não decidimos através de datas e números, nada disso. E também, os nossos meios são muito diferentes. Eu falo disso no próximo vídeo. Então, que não é o meu caso. A minha mãe, durante a gravidez, ela costumava sonhar com um cachorro. O cachorro era pastor alemão. E também com a onça. E ela também sonhava com uma afe. Essa afe é parente do Bentifi. Eu me esqueci o nome do nome agora. Mas, em Caribe, o nome dessa afe seria Cui. Em português, me esqueci. Depois, eu passo aí o link para vocês com o nome certo. Então, ela costumava sonhar com coisas animais. E ela já sabia mais ou menos como seria. E o que a onça representa? A onça representa é uma pessoa de coragem. Uma pessoa forte mentalmente. É uma pessoa equilibrada. Porque a onça é um bicho equilibrado. É uma pessoa que também pode comer bastante. E também, na cultura que ela fala, quem normalmente sonha com esses animais durante o período de gravidez, eles normalmente decifram que essa criança vai ser um lutador. Ou alguém de uma figura ilustre que vai fazer alguma coisa pelo seu próximo. Depois de adulto, é possível descobrir qual animal que representa você? É possível sim. Você pode fazer um xexu. Um xexu de, no mínimo, três dias. Na verdade, é uma meditação profunda. Você pode descobrir, durante esse período, descobrir o seu signo animal. Ou algum objeto que representa você. Só assim. Caso os seus pais não se lembrem qual o animais que eles se costumavam a sonhar. Ou qual o objeto que eles se costumavam a sonhar. É assim. Então, espero que tenha ficado claro pra vocês. Se tiverem mais dúvidas, podem me enviar as perguntas para a minha página. Ou aqui mesmo, deixa os comentários aí. E é isso. Até mais. Obrigado.